Você aí de casa tá acostumado a ver tudo muito igual por aí, não é? Aqui na Automaz é diferente, não é, Neto? É isso aí, Jean. Você que é da região, Automaz paga combustível e pedágio de ida e volta. Temos grandes ofertas pra vocês. Prisma LTZ 1.4 Automaz 2016. Baixo KM por apenas R$ 49,900. Corolla XE 2.0 Automaz 2015. Somente R$ 68,900. E temos um Logan Dynamic 1.6 2015 por apenas R$ 37,900. E lembrando que ainda teremos o Feirão Preço Baixo nesta quinta, sexta, sábado e segunda-feira, véspera de feriado. Então aproveite, Avenida Francisco Junqueiro, 2353. Vem pra Automaz, porque aqui é Estouro!